E aí galera, voltamos aí, com a continuação a parte 2 do nosso Super Mario Bros. 3, a versão de Game Boy Advance, que foi lançado na coletânea Super Mario Advance 4, voltamos aí, vamos seguir a gameplay, quem não viu a primeira parte aí, vai aparecer o card em cima agora aí, a primeira parte, o primeiro mundo, então dá um pause nesse vídeo, se você não viu primeiro, ele vai acordar no primeiro, assiste lá, para acompanhar a série completa aí, então eu vou iniciar aqui, tem um save meu, esse aqui ó, esse save meu aqui, o mundo 2, continua jogando com o Mario, e vamos nós aí, aí eu voltei exatamente de onde eu parei, para o mundo 2, aqui não tem como passar, porque aqui tem a porta aqui, aqui com a chave, então a fase 1 que a gente quer, vamos jogando então. Lembrando mais uma vez, jogando a versão de Game Boy Advance, a versão que o Mario fala, é bem diferente da original de Nintendinho, e bem diferente também da versão original aí do Nintendinho e do Super Mario. E aí, esse aqui é o segundo mundo, é o mundo da, que tem a, como se chama, as pirâmides, né? A gente tem uma vila aqui embaixo, deixa eu ver aqui, se eu lembro, a gente tá, esse carinha passar para lá, ele enjoado, a gente sacou. Beleza, pegamos a vida ali, estamos com 14, 14 vidas né? Ainda não tem uma vila aqui, não tem um negócio aqui, beleza. Espero que você lembrava, tem um negócio aqui assim. Isso aí, aqui tem um, que tem aqui dentro, nem lembro mais o que tem aqui dentro, eu sei que tinha uma coisa. Ah é, tá. Ah, essas moedas azuis... Tipo, esse Mario tem muito item, né? Tem a roupinha de... sapo, tem uma roupinha lá que você vira, tipo... um... um menininho, não sei se o que é, um... com um itemzinho lá azul. É assim. Tem muita coisa diferente que não tem no... No Mario seguinte, por exemplo, você vê no Super Mario World, por exemplo, né? Esse jogo levou bem a série... Opa! Nem lembrava que eu entrava aqui mais pra falar a verdade, sabia? Ah tá, pra pegar essas moedas aqui, acabei dando mole, abriu e pegando, mas é isso aí. Beleza, passamos aí a primeira fase do Mundo 2. Pegamos a estrela. Aqui tem um sorteio aqui, ó. Que é super difícil, né? Vamos ver aqui. O melo... Opa! Parte de baixo agora. Nossa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É difícil fazer aquilo demais! Difícil demais! Fazer 2 agora! Essa é a maneira! Lembra que tem um mundo aí, pra quem não conhece aí. Tem um mundo que é tudo gigante! Inclusive, é um mundo até... É bem diferente, né? O Mario... O Mario é normal, as tatarugas gigantes. Ele é tudo gigante. É bem interessante. Ah, não! Tem uma vida aqui dentro da água, mas eu não lembro dessa vida. Ah, vamo que vamo! Ah, ela acabou morrendo. Ah, vamo que vamo! Vou levantar essa vida. Ah, vamo que vamo! Ah, ela acabou morrendo. Dei uma hora. Quase morrerinho. Perdi o tempo, cada vez não precisava ouvir. Tem uma vida ali sim. Não lembrei onde tá, mas tem. Aí peguei a segunda estrela. Tentando pegar as três estrelas pra ganhar as cinco vidas, né? Porque agora o jogo tá de boa. Segundo mundo, tá bem tranquilo. Mais pra frente o bicho pega aí. Pra que eu apertei aqui? Eu tenho quatro itens aqui. Esse pezinho aqui serve pra você... Quando você tem uma fase difícil e tal. Você quer dar meio que um apelo, né? Aperta no pezinho ali. E vamo que vamo. Ele voa a fase inteira. Vamo que vamo! Vamo que vamo! Uma fase difícil de... Na verdade, plataforma difícil. Bota o P ali, você vai voar a fase toda. Independente da fase que seja. Vamo pro nosso segundo... Vamos funcionar aqui. Uma fortaleza, né? Anjo do Castelo. Cada mundo tem uma. Olha esse fantasma aqui, ó. Ele fala, escuta aí, ó. Fala, mas faz um som diferente, né? O que não tinha nas versões de Nintendo e Super Nintendo. Já é uma das características que esse jogo tem aqui e que os outros não tem. Fico enjoado que ele escorrego, ó. É só o que eu precisava. Será que essa da pra ser legal? Isso aí. Passamos aí. Nossa. Isso. Aí tem que ser bem rápido aqui que o bicho pega. A plataforma dessa é muito rápida, ó. Ele encosta já desce. Tem esse fantasma em cima me seguindo ainda, aí. Essa é a porta, galera. Vamos partir para o segundo mestre aqui da... Da segunda fortaleza, né? Bem simples, bem fácil. Não pode dar tempo aí que ele começa a dar um de fogo rasante ali pra cima da gente. Mas aí, passamos ele aí, tranquilinho. Opa, apareceu o baralho aí embaixo. Vou salvar o progresso aqui. Apareceu o varalho, um baralho antes que ele suma. Bem? Um baralho não. Um jogo de memória, né? Vê o que falta o baralho ali, não tem nada, fica um baralho não. Bem, acertei tudo isso aqui. Vamos ver aqui o que tem. Bem, um cogumelo. Pô, sorte pura. Sorte total, agora. Outro cogumelo. Uma de 10. Uma de 20. Uma vida. Beleza. Então já acabou essa participação aí. Isso aparece no próximo mundo agora. Aqui tem um... Um baúzinho pra me reganhar um item. Tá bom. Beleza, beleza. Vem uma flower. Tô agora com 6 itens ali. Deixa eu ver se esse cano vai sair. Se eu vou cortar algum caminho aqui ou não. Vamos ver. Não, não cortei caminho não. Mas tudo bem, vamos por favor. Se tivesse um martelo que varia aqui, ó. Passaria diretamente pra fazer 5 ali. Eu até paro lá pra aquela pirâmide lá perto do castelo. Adiantaria bem o mundo ali. Ai. Vamos lá. Uhul. Just what I need. Uhul. Here I go. aqui é as estrelinhas aqui do Super Mario, elas acabam muito rápida ah não, acabei de ganhar a peninha, a florzinha ali perdi, caraca não, não, deixa eu usar esse cacho aqui, pra ganhar a ponta né, são ponta mesmo, ponta como ela eu acho muita coisa que acabam lembrando mais né, mas é isso ai ele molinha agora hein, mas vamos aqui ó, tem uma vida aqui com o lugar, não lembro de onde é aqui vambora nossa, acho pequeno, não vou pegar essa vida, a gente tem uma vida aqui em cima eu acho, terceiro ou quarto bloco em cima aqui ó mas dá pra pegar ó, esquece isso aí cara demole, perdi o item que eu tinha ali, demole, vambora, vambora isso, cautela, cautela nossa, tô pequeno aqui isso aqui é enjoado de passar pequeno aqui pra caramba já posso descer, de boa vambora poxa, tem um P aqui ó aqui embaixo tem um P onde eu tô, mas só que não vai dar pra pegar esse P não vambora vambora aqui eu posso pegar a terceira estrela beleza pegamos a terceira estrela, vamos a 19 vidas isso ai, bem tranquilo galera, mais uma vez eu peço pra vocês ai, dê um like ai se inscreva, se não for inscrito me dá essa moral ai pra sempre eu continuar fazendo vídeo nostálgico pra vocês ai vamos agora na fase do sol né é a fase do sol bem enjoadinho também eu sofria tanto essa fase antigamente ai daqui a pouco o sol vai descer ai 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 que você tem você vem ai é be ai vamos descer uh dete é ai uma que ele vai te seguir, só pular pra frente ou pra trás dele que ele não te pega caramba vem sol, vem sol nossa essa fase foi brava, morreu duas vezes de sacanagem ali, de bobeira em não tinha necessidade de morrer ali, mas vambora, vamo que vambora ó, o baralho de novo por ali não lembra não, pra mim ele aparecia duas vezes, é uma vez só pro mundo, mas vambora que vambora tem uma moeda aí, eu nem lembro mais como a gente tava esparado aqui mais de dez? mais de dez, se não me engano tá aqui né caramba viajei legal hein vou pegar mais um item pra nossa coleção vou pegar essa primeira aqui agora ó tá bom, já vou usar esse aqui agora eu acho hein já vou usar já já aqui pra me arrebentar esse esse barroco aqui tá fozinho não dá moral e tanto né que que vem, que que vem martelo a martelo é ult e acaba não sendo tão ult não porque se é pra quebrar esse do meu lado aqui de esquerda aqui, esquerda aqui ó quebrar essa perda que está aqui nem só pensa que serve ali galera pular um caminho no mapa com o que assim essa vai fazer minha enjoada não vou encarar esse maluco não tô nem pra eles que 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 tem aqui ah tá tem uma parada aqui, ali em baixo olha aqui pra viar ai caramba tem uma parada aqui em baixo tem uma parada aqui em baixo tem uma parada aqui em baixo é isso ah não, que isso me cai dali como deve ser mole como deve ser mole ai ele tá assistindo ai já jogou esse game até o final acho que tinha um mundo mecabuloso hein 4, 5 são bravos né são um mundo complicado de jogar pô não lembra que era esse aqui ah tá ah tá Ah, essa moeda, moeda é bom que vai fazer vida no final aí né, já passei a pegar mais uma vida ali com as moedas né, onde eu vou cair aqui, fica ligado pra não cair no abismo né, passar mais uma fase, pô ficou aqui que eu peguei primeiramente uma florzinha e agora minha estrela não vai dar 5 vidas não, não tem como não, vambora aí, agora tem que destruir esse carinha aqui, pra ver qual item bom que ele vai imitar, vambora ali, perdi minha peninha, peninha não é a florzinha, ah isso aqui é uma caixa de música, é o seguinte, você ativando essa caixa de música, esse bichinho que eu acabei de pegar agora, eles ficam imóveis no mapa, a gente atrapalha passar e tal, a gente fica imóveis no mapa, e você consegue passar de boa ali, eles ficam dormindo no caso né, estrela, se eu acertasse a estrela hein, opa, expectativa, ahhh, poxa falta só uma assim só, vambora para a pirâmide, na pirâmide aqui, vai até fazer 4 ali em cima ainda, que eu não passei, pulei ela né, é, aqui não tem mistério, entrar aqui não tem nada a fazer aqui nessa primeira parte, poxa fase é mania, nem lembrava mais dela, On né que eles ficam, vamos ver aqui e vamos ver aqui, Opa! Vou colocar uma peninha aqui Peninha, tem essa folhinha aqui E ela, ele não Ele mesmo consegue quebrar as plataformas Não precisa ir de avocar, acho que não Ah, não lembro que tem esse cano Mas nem lembro o que que tem aqui Ah, beleza, beleza Acho que você não ganhou um pi, né? Se eu ficar aqui Automaticamente você vai virar Moeda, né? Beleza Vamos que vamos Se é pegar uma olhada mesmo Nada demais aí E cortei a fase um pouquinho, né? Cortei a fase um pouquinho, né? Cortei a fase um pouquinho, tô perto do final já Ai, caramba Essa planada dele é Pfff Ah Fiquei crente que eu ia pegar novamente O O mesmo casco pra Detonar ali O quadrado da frente ali E cabido no mole E cabido no mole Passaremos essa aqui agora Novamente, né? Nossa Passou perto ali Haha Dei mole a primeira vez, né? Dei mole demais a primeira vez E temos a segunda chance aí Passar aqui já já Novamente Dei bem mole ali Mas é isso aí Acontece Morri aqui a primeira vez Dei bem mole demais, né? Vamos que vamos Morri no finalzinho ali de sacanagem, né? Ah Não Quase morri novamente Você vai ganhar vida aqui Peguei duas flores e uma estrela, vamos ver É uma vida, né? Recuperei aquela que eu perdi ali Vamos ver como é que tá a fase 4 aqui Se eu passo ela também Pra fazer 100% do mapa, né? Você vai ter uma parada ali em cima Mas eu não tô com uma peninha Não dá pra ir lá nesse momento Nossa Eu pensei que ele ia voltar em mim aquele casco lá Caramba, esse cara é chato pra caramba Esse cara é chato pra caramba Pensei justamente que eu perdi o item Não, quase que eu perdi o item Se eu não tivesse perdido o item ali atrás Esse cara já estaria grande agora, né? Era bem mais fácil derrotar o... Para passar aquela parte que eu disse da... Da plataforma no alto lá voando, né? Mas já era, pegar uma moedinha pra fazer uma vida futuramente. Acabei não aproveitando bem a fase não, mas vamo aqui, vamo! Passamos mais uma, só tem agora o castelo. Então vamo pra castelo, vamo pra castelo, ver se tem um item aqui pra mim usar. Não, não precisa, acho que eu tô grande lá, né? Não, vambora então. É, aqui o rei foi transformado de uma pequena aranha, né? Então vamo aí a caça do filho do Bowser ali, no Copa Ling, pra gente derrotar e transformar o rei humano novamente. Aí vamo para o navio fantasma, parece, sei lá, né? E vamo que vamo! Essa aqui é um pouco mais difícil do que a primeira, né? A primeira é bem simples. Logicamente é a primeira aí, não tenho dificuldade, mas essa aqui já dificulta mais o procedimento. Vamos pegar essas balas aqui, que elas ficam muito enjoadas. Uma flãzinha cheia de bola. Cara, eu desci antes do tempo, eu nem vi o que tá acontecendo. O cara me perdendo a florzinha ali. Vamo entrar pelo cano aqui, literalmente, e vamo inventar o mestrão aqui. Já foi, já foi, já foi, já foi. Vou pegar a Prada Volta aqui, ó. Isso aí. Mais um castelo, mais um mundo. Finalzinho aí, apresentação. O segundo castelo, acabamos de derrotar ali. Não esqueça do like, hein, galera. Tô fazendo essa série aí. Vai ficar bem legal, né? Porque a gente não conhece esse Mario aí. Não jogou também. Então, uma série completa pra vocês verem aí. Mundo a mundo aí. E aí voltou aqui. Esse aqui velhinho bonitinho, olha lá. Barbinha branca. Aqui eu ganhei esse item aqui. Esse item, se eu não me engano... Esse item, eu acho que esse item, ele faz o seguinte. Você não se por que você tá numa fase, você não tá conseguindo passar. Mais ou menos assim. E... Você usa esse item em cima da fase, você pula a fase. Entendeu? Porém, na fase seguinte, você tem que passar a fase seguinte. Se você morrer, você volta atrás da fase que você pulou. Então, tem que usar bastante caldeira esse item aí. Isso aí. Finalzinho do mundo 2. Vou salvar o progresso. E esse aí é o mundo 3, galera. 3 aí. Então, vamos finalizar o vídeo por aqui. Mais uma vez, eu peço aí. Deem um like pra me fortalecer. Sempre fazer vídeo novo pra vocês. E é isso aí, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Em breve, tem a parte 3 aí. Valeu. Fui.